O aumento nos casos de doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti tem mobilizado as autoridades de saúde no estado. Em Belo Horizonte, a prefeitura vai ampliar o atendimento à população. Os detalhes com o repórter Carlos Augusto Soares. Minas Gerais está em situação de epidemia de dengue e lidera a quantidade de casos da doença no país. De janeiro a 25 de março foram registrados 46.619 casos confirmados da doença no estado e 15 óbitos, segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde. No mesmo período do ano passado, foram notificados 14.135 casos da doença. Com aumento dos casos, principalmente da dengue e da chikungunya, as unidades de saúde da capital estão ficando lotadas. E a espera por um atendimento pode passar de 12 horas. Belo Horizonte já tem quase 5 mil casos registrados de dengue em 2023. Para agilizar os atendimentos, a prefeitura da capital anunciou hoje a ampliação no número de centros de saúde abertos neste sábado para aliviar a situação. No total serão 5 unidades que funcionarão das 7 da manhã às 6 da tarde.